Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Minha meta pra esse ano ver minha família feliz Olhar pro meu passado e dar risada que eu sofri Passar de targa e preta desfilando na quebrada Tromba, ruz e rustido que nunca me deram nada Pros cria de favela, um pano, um monstro, uns gordão A nave importada é mau conforto pro vilão Anda nos kit, drake, o enquadro não deu Os bota achar nada, mas tentar de todo jeito O sonhador que teve a sua realização Interesseira tá pousada que o drake é patrão Os bico impressionado que minha renda aumentou Eu tô tipo o shake aqui da favela Fui buscar a melhora e voltei com ela É só alegria, tristeza já era É só euro, dólar, ouro, criptomoeda Eu tô tipo o shake aqui da favela Fui buscar a melhora e voltei com ela É só alegria, tristeza já era Euro, dólar, ouro, criptomoeda Minha meta pra esse ano ver minha família feliz Olhar pro meu passado e dar risada que eu sofri Passar de targa e preta, desfilando na quebrada Trombar os enrustidos que nunca me deram nada Pros cria de favela, um pano, um monstro, uns gordão A nave importada é mau conforto pro vilão Anda nos kit, drake, o enquadro não derro Os bota acha nada, mas tenta de todo jeito O sonhador que teve a sua realização Interesseira tá pousada que o drake é patrão Os bico impressionado que minha renda aumentou Eu tô tipo o shake aqui da favela Fui buscar a melhora e voltei com ela É só alegria, tristeza já era É só euro, dólar, ouro, criptomoeda Eu tô tipo o shake aqui da favela Fui buscar a melhora e voltei com ela É só alegria, tristeza já era Euro, dólar, ouro, criptomoeda DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas